Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima roda a vinheta Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima E o vídeo de hoje é desafio Quem achar mais pulseiras na piscina ganha Mas antes de começar esse vídeo galerinha Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações E seguir a gente no nosso Instagram Que é família underline Lima underline oficial E o Benício da Fompaixê é o celular de like É isso aí galerinha Minha mãe vai esconder essas três pulseiras E quem achar mais ganha Aqui tem três, é um número ímpar Olha gente, a gente tem três pulseiras A Jéssica e o Benício vão tentar achar Quem conseguir achar mais pulseiras ganha Fica ali de costas Benício junto com a Jéssica Eu vou esconder aqui as pulseiras Quem conseguir achar mais pulseiras ganha Vai, vira de costas Benício e Jéssica Pronto, já Vamos lá, procura mais pulseiras Benício Quem vai achar mais pulseiras Quem vai achar mais pulseiras Vai Benício Vai Benício Benício achou uma A Jéssica achou uma Vai Benício Cadê a outra? A outra Procura a outra, Benício Onde, Benício? Gente, tá muito fácil Tá muito fácil Tá muito fácil Olha ele achou Achou Benício Foi o vencedor, gente Da primeira Vamos lá para a segunda Dá as pulseirinhas para mim novamente Eu não tenho que me esconder Vai esconder? Você vai esconder? Você vai esconder? Quem vai achar? Só a Jéssica Em quantos segundos? Em quantos segundos? Vai Benício, esconde Esconde 15 segundos Vai Esconde as pulseiras Fica com o olho fechado Vai Jéssica Fica de olhos fechados Vai Esconde, esconde Benício vai esconder O Benício vai esconder as pulseiras E a Jéssica vai achar em 15 segundos Gente Vamos lá Eita menino Vai Jéssica A Jéssica tá aqui aguardando O Benício esconder as pulseiras Prontinho Não, né? Benício tá escondendo Pronto Ele já deu ok Vai lá Jéssica Uma, duas, meia já Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Já passou em 15 Ela não conseguiu achar só uma A outra Vocês contam Que é da mesma cor Da cerâmica Vamos lá Procurando Procurando Olha a rosa A rosa A rosa tá fácil A rosa tá bem fácil A laranja A laranja Vai Procurando E o Benício achou as duas pulseiras O Benício foi mais rápido Do que a Jéssica Agora a Jéssica vai esconder Vai esconder agora E o Benício vai procurar as pulseiras Vai Jéssica Esconde as pulseiras E o Benício vai procurar Virando de costa Pra não ver Bora lá Pronto Jéssica Jéssica ainda tá terminando de esconder O Benício tá de costa Gente E a Jéssica tá escondendo Pronto? Pronto foi Pronto Benício Procurando a pulseira Vamos lá Já Um Dois Três Quatro Trigo Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Ele achou Tudinho Gente Muito bem Benício Ele conseguiu achar em treze segundos Todas as pulseiras Olha a Eva O campeão Muito bem Então galerinha Esse foi o nosso vídeo Espero que tenha gostado Se tiver gostado Deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho Das notificações E até o próximo vídeo É isso aí galerinha Deixando a sua TV Bastante de like E até o próximo vídeo Tchau galerinha Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau